Já estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira, dia 14 de março de 2014. Quero aproveitar e convidar todo mundo para curtir o outro programa que eu apresento sexta-feira aqui na Fundação Piratini, na FM Cultura 107,7, que é o programa Sexta Básica, todas as sextas das 10h às meia-noite e 2h com muita música brasileira. Hoje vou estar conversando com Zé do Pandeira, que vai estar falando sobre o segundo panderaço popular em homenagem ao músico, compositor e agitador cultural Giba Giba. Eu também vou estar conversando com a banda Polacali nesse programa, uma banda muito legal que mistura hip-hop, samba, música latina e rock. Daqui a pouquinho, 10h da noite, na 107,7, não perde a apresentação comigo, o Pia. Mas por enquanto, pessoal, a gente conversa aqui com a banda, ó. Fuldini, os impostores, os caras vieram lá de Passo Fundo. É longe, né, pessoal? Quantas horas? Cinco, seis horas de viagem? Mais quatro horas de carro, assim, né? Agora com a rodovia do parque ali, que dá direto na arena ali, chega um pouquinho mais. Mais cedo. Legal, cara. Vocês começaram tocando covers, né, de Beatles, Rolling Stones. Como é que foi essa transição para o som autoral? Isso, a gente, na verdade, começou tocando, fazendo churrascos e tocando nossas músicas, que a gente tinha umas composições. E para financiar o nosso disco que a gente queria gravar, a gente resolveu fazer covers para poder bancar esse disco, né? Mas a maioria da opção das bandas, né, acaba sendo essa, né? Porque daí tem mais oportunidades para se apresentar. Exato, acaba tendo lugares que dão oportunidade de tu apresentar o teu trabalho, aquele cover, né? que está aí contigo. Esse clipe aí nos levou para São Paulo, num festival do planeta Terra, lá. Legal. Que a gente tocou, a gente passou entre umas 300 bandas, uma seleção de 300 bandas. A gente foi para São Paulo, não ganhamos, mas não importou muito. Cara, e como é que foi a gravação desse vídeo? Foi feito aonde? Quem fez a direção? Foram os amigos nossos da Criativa Produtora lá de Passo Fundo, Wagner Santinho, Wagner Miller e a Fran. Eles fizeram o clipe, dirigiram o clipe, direção de fotografia, edição, tudo. Foi gravado aqui em Porto Alegre, na sede da Júris, que é um... Na verdade, é um sítio para fora da cidade, da sede da Júris. E, assim como o disco, o disco também foi gravado aqui em Porto Alegre, no Estúdio Rock, produzido pelo Paulo Arcari, proprietário do estúdio, baterista do Tênis Cascavel. Foi bem legal trabalhar com ele. E o disco já está à disposição? Como é que o pessoal... Foi lançado agora em dezembro, né? Faz pouco tempo. Foi lançado dia 5 de dezembro, né? E, para quem quiser adquirir ele, ele está na iTunes Store, na Amazon também, para quem quiser baixar a MP3. E, se caso alguém quiser comprar ele tangível, ele está no selo 180, tá vendo? Ou, se preferir, até mandar um inbox para a gente, que a gente manda para qualquer lugar do Brasil, sem custo extra. E quais são as próximas apresentações de vocês? A gente tem shows na nossa agenda em Passo Fundo, né? Nós tocamos dia 22 de março no Siri Cascudo, é um sábado, para encerrar um dia que a gente chama o Dia do Rock, lá em Passo Fundo. Que, pela tarde, tem um brechó na loja Valentini, na Rua Paissandu, lá em Passo Fundo. E, no lado, tem uma feira de vinil, que é... Olha que legal. Vende-se vinil usado, nacional, importado e novo. E a gente faz o show de encerramento desse sábado rock, lá no Siri Cascudo, às 22h30. E depois a gente toca dia 26 de março, na quarta-feira, no King Size. A gente vai tocar, apresentar músicas nossas, músicas próprias, com um formato mais reduzido. Legal. Quero agradecer o presente de vocês no radar dessa sexta-feira. E vamos curtir mais um som aí, para finalizar a participação de vocês, que a gente ouve agora aí. Fé azul ou andarilho. Vamos nessa, então. Eu não tenho nada a me queixar E se eu deixar tudo pra trás, quem vai vir aqui levar essa maré embora? Quem vai levar agora? Vou desistir Eu não tive casa pra ficar E já me acostumei E agora sei Não sou mais ninguém Mas quem Que é alguém agora O mundo aqui fora É de quem Ainda lembro Como era Quando eu tinha um lugar Para deitar E relaxar E todo andarilho Já esqueceu Todos menos eu E vai mais algumas dicas de festas pro final de semana Hoje tem a cantora, compositora e instrumentista Luana Bonfim Se apresentando no bar Parafenária Amanhã Quem se apresenta por lá É a banda Mariposas O Parafenária fica na João Alfredo 425 Também amanhã Só que no Graffiti Bar Que fica na João Alfredo 496 Vai rolar show com as bandas Eletro Accords Destroyers E Bigs em Voodoo E neste domingo Tem mais uma edição do Comida de Rua A partir do meio-dia Em frente ao Pão dos Pobres E essa parada de comida de rua Tá muito forte Que São Paulo A capital gastronômica do Brasil Já está tratando de regulamentar Restaurantes móveis Espalhados pela cidade Em vans e outros veículos O Food Truck Já existe uma lei Que foi aprovada pela Câmara E já foi sancionada Pelo prefeito Fernando Haddad Do PT Depende apenas de regulamentação Depois disso São Paulo pode se tornar A capital mundial do Food Truck E se você está com saudade Do nosso colega Domício Grilo Dando o ar da graça Aqui no Radar Não se preocupe Amanhã o cara Vai estar em Sapiranga Com sua banda A Fochetal Fazendo um show No evento Urro Noite de Rock Que integra A programação do terceiro encontro Por educação literária O show vai ser Na Chacaracaco De Cuia E tu também Tu chega lá A partir das 5 da tarde Já vai estar rolando Paga só 15 reais Pra ficar até domingo No camping Tá tudo incluído aí Pra saber sobre o evento Vai lá na nossa fanpage Que a gente colocou Uma postagem especial Fica aí com o Grilo Domício Grilo aí Nosso parceiro Aqui do Radar Tocando o Radar No programa especial Que rolou Com a participação Do Carlinhos Carneiro A Fochetal Tocando tranquilo Serena É isso aí O Radar de hoje Vai ficando por aqui A gente volta A gente vai se encontrar Segunda-feira Seis e meia da tarde Pra curtir mais um Radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado Hoje Sexta-feira Uma e meia da manhã Valeu Até mais Parado 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 Tranquilo Tranquilo Sereno Baile de moreno 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 Deixa eu subir Sereno Não é uma chuva Muito velha A precipitação Percebida A parte a hora Também A razão Moreno Não é dedo Não me vem com essa Não 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 Estou tranquilo Estou de olho Na boa Implementação Esperando A melhor Melhor Ocasião Moreno Não é nego Não me vem com essa Não Peça de santo Peça de não-CNT Baile do satelete Essa notinha Eu vou lá Peça de eixo Peça de boteco Peça do Ricardo Pega mais uma do bar Peça de boteco Tranquilo Sereno Baile de moreno Tranquilo Sereno Baile de moreno Tranquilo Sereno Baile de moreno Baile de moreno Baile de moreno Baile de moreno